Vamos continuar com a edição do programa de hoje e agora, gente, uma belíssima cerimônia de casamento. Olha só, vamos mostrar então o casamento de Josiane e Luiz. Aconteceu no dia 21 de abril, na matriz de Nossa Senhora de Fátima. A Josiane é filha de Usmanime Enali Pereira e Marlim Mendes Pereira. O Luiz é filho de Luiz Flouzino e Maria de Lourdes Flouzino em memória. No seu vídeo, momentos da cerimônia do casamento de Josiane e Luiz. Celebração, Padre Waberton. A Josiane e Luiz Flouzino em memória. 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 A Josiane e Luiz Flouzino em memória.